e vamos ver o que que é isso aí as redes eu nem sei nem quem é invadindo a rua da para mim que era atrás de Felipe Neto se imagina e só me diz aí está tá boa lá e para começar o reato senão nem adianta e se não nem adianta mano família fala para mim família de vagabundo mano a maioria tá tá falando que tá de boa né tem um viado outro aí dizendo que não né estamos aqui na glória e ele peraí que eu tenho que trocar o meu anal aqui o tal outro áudio usando um grande sonho grande desejo do as réis a gente conhecer Felipe Neto às vezes a réis está aqui na porta da parafernalha da para maker tocando a campainha para ver se o Felipe Neto atende ele toca a campainha de novo aí aí ó deu sorte com o cara entregador da família de repente você dá sorte o próprio Felipe Neto pessoa vem aqui e recebe a pizza para você e aí tá confiante que você vai conhecer o Felipe Neto hoje hoje aí é o Felipe Neto que trabalha aqui a cara aí é um que que apareceu lá no iceberg né que o visão não não tinha o pé no cu dele uma coisa assim né sabe olha câmera e aí qual é a sensação de ter a oportunidade de talvez conhecer o Felipe Neto boa boa eu achei que a gente iria entrar na para a amiga pede para eles e deixarem para o tipo mesmo vai lá perguntou e o Felipe Neto tá não melhor tocar o interfone não que o interfone alguém responde vai lá isso aí pronto aí eu quero que eu tenho direito para visitar qualquer lugar por favor abre a porta mas eu fui no show do Felipe Neto em São Paulo falou meu nome mas ele falou que eu posso visitar para mim que é quando quiser eu acho que eu tô aqui na porta da para me aqui para tentar realizar o grande sonho das reis vamos ver o cara da para mim falando com o 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 E aí você acha que consegue você acha que consegue com o Felipe Neto é sim consigo vamos ver que eu não consigo não consegue aí que tu acha do vídeo de estreia para o teu canal a gente tentando conhecer Felipe Neto da para me aqui olha isso não isso não eles estão tentando entrar na casa do Felipe Neto pelo que eu entendi isso falando e aí é desde quando foi que você se tornou fã do Felipe Neto me explica lá a moça lá em cima olhando para você tá vendo dá tchauzinho tchau desde quando você se tornou fã do Felipe Neto é não fala com ela fala moça chama o Felipe Neto agora já era ela correu ah já era ah 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 desde quando você se tornou fã do Felipe Neto desde quando é desde que eu é desde que eu vi o vídeo dele no YouTube desde que você viu o vídeo no YouTube qual foi o primeiro vídeo do Felipe Neto que você viu que você você é do novo que você gostou que você falou caralho eu sou fã desse cara não faz sentido Justin Bieber você vai imitar o Felipe Neto ao menos? Não Esqueceu? Meu Deus do céu Esqueceu? Que merda hein Bom galera Esse cara bate bem na cabeça quer dizer o blusão a gente já sabe que não mas o outro ali parece que tá aí na arna né? Tá triste porque o Felipe Neto não quis te respeitar, te aceitar, te atender, falar contigo, vir dar um abraço Não, não tô triste Cara parece que se o blusão falar pra ele enfim esse negócio no cu aqui enfim é o que parece É o parente do Confuso exatamente que era o outro filho do Confuso Do parafernalho você gosta de mais alguém? Do para-maker você gosta de mais alguém do Felipe Neto? Felipe Neto ou Felipe Neto? Só o Felipe Neto Fala aí como é a peça do Felipe Neto A peça dele do Felipe Neto? Ah foi boa Ele dizia, ele disse como foi Como ele falou que uma vez ele saiu e fugiu de casa Dizendo que Dizendo que ele foi, que ele bateu a porta do Projac Pra pedir um emprego e achando que ele ia ficar famoso sendo ator Depois ele falou sobre a questão da homofobia, do preconceito E o Felipe Neto é gay? Não Então por que ele falou de homofobia? Hã? Se ele falou de homofobia por quê? Ele é gay? Não Então por que ele falaria sobre homofobia? Ah, por que ele achou interessante A peça não é sobre a vida dele? Sim Então pode e pensa Se a peça é sobre a vida do Felipe Neto Por que o Felipe Neto tocaria sobre o assunto homofobia Se a peça é justamente focada na vida dele? Só faria sentido ele falar sobre homofobia Se ele provocasse a homofobia por alguém Ou se ele fosse gay E aí, conheceu o Felipe Neto? Aí nem o cara conheceu o Felipe Neto Se o Felipe Neto não está disposto nem a receber O cara que traz o lanche dele da paveta Acho que o Felipe Neto vai te receber, Ed Não sei lá Não sei lá Mas conta aí A peça é a parte da homofobia A última peça do Felipe Neto aí Vai pro spoiler, vai Oh O que ele fala mais? É Coitado do cara A cabeça dele tem um... Sabe o Homer? Tem alguns episódios do Homer Que ele está deitado assim Tem um burrinho Cansado assim Dentro da cabeça dele É o cérebro desse aí, ó É o que eu falo, né? Ah, o cara é muito lento Ah, sim, falou que... Eu acho que... Ah, ele falou também do... É do... Não, o detalhe é que eu estou vendo rápido Vamos ver devagar como é isso aqui, cara Vamos ver devagar O... É daquele negócio de Fiucar Me... É que o... Que o ídolo não pode... É... É... Amar o próprio fã Me... É... Foi isso O que mais? Lembrando que nós estávamos num ponto e meio até agora, hein O cara fala assim E também é... É... Gente colorida É... É... Ele falou disso também Ah, ele falou dos vídeos dele É... Dos vídeos... Ele também mostrou os vídeos dele É... Ele mostrou Assim é devagarão Não sei... Se ela trabalha na Parameca e de repente não conhece o Felipe Neto Pergunta pra ela se ela trabalha na Parameca Pergunta, oi, você trabalha na Parameca? Não, não vou Tu não quer conhecer o Felipe Neto, figura? Ah, mas... Cara, mas que eu saiba Esse vídeo aí em si já é um crime, não? Porque... Eles não podem mostrar assim em porta da casa das pessoas que eu saiba, né? Assim pelo que eu... Não entendo muito de leis Mas o que eu sei Acho que não pode mostrar assim a frente da casa Ou... A frente de uma empresa Bom, empresa eu já não sei como é que funciona, mas... Não sei, cara Eu não sei, tem coisa errada aí Os caras são muito loucos, mano Não tem como conhecer ele assim Ai, polícia da senhora Oi! Pior que já chegar aí sem ser convidado Já é meio que um... Psicopatismo, né? Você já trabalha na Parameca? Ah, deu azar Obrigado, tá? Deu azar E aí, vai querer montar o acampamento aqui até conhecer o Felipe Neto ou vambora? Vai querer montar o acampamento aqui na porta da Parameca até conhecer o Felipe Neto ou vambora? Tá satisfeito? Vambora Não quer mais conhecer o Felipe Neto? Não, não é isso Vamos... Vamos fazer outra coisa É... Hã? Se você não quer saber o que tá falando, mano Você deixaria de entrar Eu não gosto de blogueiro Eu não gosto de... Eu não sou famoso em nada Eu não me misturo com o blogueiro Eu não gosto de vlogueiro Eu não gosto de vlogueiro Eu sou um vlogueiro sozinho, independente e não me misturo com ninguém Pô, mas... E o sonho de conhecer o Felipe Neto é teu Eu já conheço Pra que eu vou querer falar pro Felipe Neto? Não tem nada pra falar com ele Quem quer falar com ele, quer conhecer ele é você Pô, mas... Isabel iria a porta pra você? Não pra mim Ninguém gosta do blusão Blusão é um vlogueiro que ninguém gosta Olha lá Oi Oi Olha lá, você não conhece o Felipe Neto? Pergunta pra ela se você não conhece o Felipe Neto Posso entrar na Paramaker? Qual é? Olha, o fone do Felipe Neto que eu não conheço o Felipe Neto Ah, então eu posso conhecer a Paramaker? Ele é da Paramaker Da Parafenália Sim Olha lá, cara Tu não é fã, porra? Não sei como é que funciona esse negócio Mas acho que os caras não entendam isso Eu não posso entrar então Ele é da Parafenália, cara Abraça a N Tu não é fã? Eu não sou da parafenália Eu não sou da parafenália, por quê? Eu não sou da parafenália, por quê? Meu... Olha só O cara foi pra São Paulo ver o fone do Felipe Neto O sonho dele é conhecer o Felipe Neto e o pessoal do Parafenália Não, o meu sonho não é esse Caralho, o cara do Parafenália que me conheceu é esse, maluco Caralho, o cara do Parafenália que me conheceu é esse, maluco Eu posso dar uma passada rápida lá, mas a gente percebe É que... Caralho Ué, teu sonho, não é teu sonho? O maluco vai realizar teu sonho Vai conhecer a galera do Parafenália, olha isso Aí o outro da Parafenália aí, dá um abraço nele Luzão nem força, né? Já tá dizendo que o cara tinha o sonho de conhecer os caras da Parafenália Parafenália, mas é bem mentiroso, né? TGS, é o gay, cara Abraça ele, você não é fã da galera Agora vai ficar tímido, agora? Tá tímido agora? Aí, ó, agora sim, meu irmão Sentir moral, respeita aí Os círculos vindo conhecer um fã dele, o Ajaiz Tá forçando demais, é por isso Tá forçando demais, é por isso O cara foi lá em casa, mentiroso de Santa Tereza Eu moro lá em cima, lá no alto, pra vir conhecer o pessoal aqui, pô Como é que eu tô forçando ali pra caralho? Eu sou pobre, não tenho carro, não Entendi, entendi Hã? Eu falei pra ele que tem emprego aqui Tá, diga o pódio, diga o pódio aqui não Tá, chato, né? Pegue o pódio, pô Pegue o pódio, pô Pegue o pódio, pô Pegue o pódio Pô, eu não pedi autógrafo pro Douglas O Douglas, é? Eu tô assistindo o pódio pro Douglas, o que vai ser pra mim? Ele é do TI, eu sou diretor Queria que a gente fala uma pessoa de serenidade Falar um nome, que eu vou Limbra com o leite, o Brombardi Olá Ah, o pessoal Ah, não sei Pode ser chato Não sei Ué, busão, tira esse cara da noite, sabe o nome de ninguém, mano Apareceu lá em casa Um dia apareceu lá em casa Quero gravar contigo Quero gravar contigo Aí agora apareceu o que queria conhecer o pessoal do Paramaker Que descobriu o dinheiro do Paramaker Da Parameter Que é você Felipe Neto Foi pra São Paulo Viu a peça, qual o nome da peça Felipe Neto? Minha vida não faz sentido Pegou um avião só pra ver a peça Olha como é que tá falando Isso ali que é um avião As vezes ele tá aí não Eeeeeee Como é que não morreu no meio do trajeto? Pô, parece que Por eu não ter passado na manhã Tudo que vocês, tudo que disseram que ia acontecer no ano passado Outra vez Tá acontecendo agora aqui O que você acha disso, blusão? Cara, tá, vamos fazer o seguinte A gente deu o azar Vamos botar o outro Vamos botar a fernalha também ali Olha lá, vamos sozinho É teu fã, cara É teu fã 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 Finalmente Realizar o teu sonho O blusão comentou de novo o cara ali mano Meu Deus do céu Esse cara é doido Não sei O único cara que eu faço é Fibinetta Caralho Fibinetta é o mesmo que dá pra Fibinetta É verdade Detalhe, se tem mais alguém que quer pedir vídeo curto assim Pede aí agora porque Tem dois filmes pra ver Só pra avisar Porque vai demorar muito pra mim colocar os outros Se alguém tiver vontade de ver vídeos curtos aí antes Já pede aí, já me enche de dinheiro aí Porque se não depois vai demorar um pouco Tá vai Vamo pra finalizar então Vamo pra finalizar Vamo pra incomodar Mostra a tarefa daí Imita Goku Sai imita o Goku Vai Pera que vergonha Pera que vergonha Pera que vergonha Pera que vergonha Eu quero dois Como é que eu vou imitar o Goku? É o pessoal da parafenália Vai que eles te contratam Vai imita aí Pô bora vai Eu sou Goku Não perca Com o próximo episódio Que traga o meu alcance Vai Vai Deixa eu ver É rápido É rápido Acho que não Ah é assim Ah é essa garota que você me falou É uma garota Não é? Ah... Fisa aqui Fisa versão japonês Vai... Fisa Versão japonês Fisa Shisa 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 Vai ali, chacotearam. Cara, explosão não presta, cara. Mano, o maluco é muito filho de uma égua, cara. Pose pra foto, pose pra selfie. Todo mundo junto, vai. Não, pose pra selfie, vai lá, pose pra selfie. Todo mundo junto, foto com a pessoa para a finale, vai lá. Vai, 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 vai. Pose pra selfie. Muito dímido. Valeu, Bruno. Ele que queria muito, Felipe Neto, mas... Tchau. Valeu. Ih, maluco. Aí, o Reyes conheceu a galera da Paramaker da parafernalha. Reyes realizando o sonho dele. Tá feliz, Reyes? Sonho. É, sonho. Então dá um tchau pra galera agora. Tchau, galera. Termino o vídeo dizendo, Felipe Neto, não foi dessa vez, mas na próxima eu te encontro. Não, não vou falar isso. Não, não é que eu queira conhecer ele, foi só... Eu achei que eu iria conhecer ele entrando contigo na Paramaker. Ah, não. Eu não me misturo com o Vrodelo. Eu sou independente. Valeu. Tá, então dá um tchau. Tchau, Felipe Neto. Não, oi. É, peraí. Imita o Goku dando um tchau pro Felipe Neto. Valeu. Cara, que merda de vídeo foi esse, cara? Mas que desgraça de bosta de vídeo foi esse que eu vi, mano? De onde é que sai umas imundícias dessas, cara? Olha, sinceramente.